No sábado o Figueirense recebeu o Coritiba, mesmo jogando em casa, o Alvinegro não conseguiu sair do empate com o time paranaense. A situação do Figueirense no campeonato brasileiro já era ruim. Com o empate diante do Coxa, ficou ainda pior. O time saiu na frente com Felipe Amorim em um bonito gol. O Coritiba empatou com o Guilherme no comecinho do segundo tempo. O seu xará, Guilherme Paredes, fez o gol da virada. Elton acabou deixando tudo igual e dando uma esperança para o torcedor que compareceu no Scarpelli. Porém o resultado não saiu disso. 2x2. Figueirense agora pensa no jogo da Ponte Preta na próxima sexta-feira. Mas cá entre nós é pensar na temporada de 2019. Diz aí Rogério Micali. Eu não estou aqui para iludir ninguém, mas que nós vamos ter uma equipe competitiva para a sequência buscar o maior número de pontos possível. E nós vamos ter uma equipe consistente para ter menos oscilações, vai ter. É só me dar esse crédito que eu tenho convicção daquilo que eu estou fazendo. E vai ser bom. Com o resultado diante da Ponte Preta, o Figueira chega a 81 dias sem vencer em casa neste campeonato. E não vence na competição há 42 dias. A última vitória foi no clássico diante do Leão. Se está feia a coisa, feia é pouco.